Boas, maltinha! O tio Vítor hoje vai fazer um engrandimento. Vamos ver, bora! Bom, primeiro cortei os perfis. Isto aqui estou a utilizar um tubo 60-40. Já fiz aqui assim a furação. Isto vai levar aqui assim um tubo neste sítio. Eu dividi isto mais ou menos por 1,20m. Aqui levo outro furo. Portanto, também já fiz os pilares. Isto é um engrandimento baixinho, só com 400 de altura. Portanto, já fiz os pilares. Estou a utilizar aqui um tubo 30-30 quadrado. Portanto, o que eu fiz foi o seguinte. Utilizei uma barra de 30 para tapar este topo do tubo. Fiz uma furação a 16 e estou a utilizar esta pontinha de tubo de 16. Aqui em baixo, para fixar ao... Portanto, neste caso é um murete, um muro pequenino. Utilizei uma sapata que encaixa precisamente no tubo quadrado de 30. Fiz mais duas furações para nós passarmos, portanto, um varão de um lado ao outro. Portanto, este gradiamento será este tubo em cima a fazer corrimão. Depois teremos dois tubos. Portanto, dois tubos a passar aqui assim. Nos vai fazer as travessas do gradiamento. Ok? Vamos lá. Mais à frente vamos ver já um bocadinho concluído. Ora bem, eu furei, portanto, aqui neste topo. Fiz aqui um pezinho para depois fixar. E isto vai ficar aqui assim encostado à parede. Onde vai entrar os dois tubos. Vão ficar aqui assim ao comprido. Agora, vamos soldar isto aqui. Agora, vamos soldar isto aqui. Vão ficar aqui. Bom, pessoal. Isto aqui assim no canto vai levar este tubo. Portanto, é um tubo de quadrado de 65. Onde também tem aqui uma sapata. Isto até tem uma sapata de outra cor. Não tem problema, porque isto é só para ensaiar. E em cima, isto tem um acabamento que é uma bola. Ok? Isto, o que é que vai acontecer? Vamos ter este tubo. Portanto, esta parte do gradiamento. Isto é um gradiamento que faz canto deste lado. E aqui vai seguir para o outro lado, outra parte do gradiamento. Ok? Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Para complementar este gradimento temos também de fazer um portão, um pequeno portão, para ficar à mesma altura do gradimento. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL